Agora, Gustavo, para não generalizar e realmente punir os que são culpados nessa história toda, o que mais poderia ser feito no estádio para identificar esses infratores? Quer dizer, circuitos de TV, de câmeras de TV fechadas, funcionariam, por exemplo, que outras alternativas poderiam ser instaladas dentro dos estádios, não contando com o policiamento? Olha, esses torcedores já foram identificados, esses que brigaram no domingo, pelas redes sociais. Não precisou necessariamente de poder público, até porque alguns deles... Mas muitas pessoas se envolveram, não foram só aqueles que foram punidos. Eu digo para não incitar a violência como um todo, porque começam dois, três, são os focos principais, mas acabam envolvendo 20 pessoas numa briga. Mas é isso que eu estou dizendo, os envolvidos foram identificados pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, pelos seus pares, inclusive em determinados momentos, porque estavam se vangloriando do seu ato. E aí me parece que falta, se salta essa transição entre essa identificação e uma eventual punição desses sujeitos. Porque se um amigo consegue identificá-lo, porque viu a imagem na televisão, como é que o poder público aí, nesse caso, para fazer a punição para além de dentro do estádio, não consegue fazer nada, não consegue chamar esse sujeito. E essa ideia das autoridades de criar juizados especiais nos dias do jogo, com plantões nos estádios, essa seria realmente uma solução eficiente? E aqui no Rio Grande do Sul já há juizados de plantão? Aqui nós temos os juizados, tanto tínhamos no Olímpico, no Beira-Rio, agora na Arena, agora no Novo Beira-Rio provavelmente teremos também. E como o João tinha dito, boa parte do trabalho deles, percentualmente eu não saberia te dizer, mas é a punição em função do uso de entorpecentes, torcedores que estão especialmente com maconha dentro dos estádios. E não chegamos a ter, na minha perspectiva, uma diferença muito importante desses atos de violência em relação à iniciação dos GCRINs, como são chamados aqui, esses atos de 2009, 2010, que eles começaram a atuar desde 2008 nessa discussão. E os atos continuam no Rio Grande do Sul, um pouco em Porto Alegre mais especificamente, eu não vi nem aumentar nem diminuir excessivamente essa relação de violência. Mas me parece que a identificação dos indivíduos, que já foi feita pelas imagens, e aí uma segunda punição desses indivíduos, seja meses, não sei se cárcere privado se faz o caso, acho que prisão não resolve todos os problemas da nossa sociedade, mas algum tipo de punição, algo que o tire dessa socialização, desse momento de sociabilidade, porque a gente tem que entender um pouco também por que ele faz isso. Ele briga para buscar a liderança, para ser o mais forte, para ser o mais corajoso, eventualmente, dentro de um coletivo que valoriza esses atributos, que é um coletivo masculino, um coletivo de homens, e que se acende graus de importância a partir ou do uso ou do domínio da violência. Você não precisa necessariamente bater nos outros, mas se você conseguir ordenar que alguns façam isso, você consegue executar essa liderança. Então, essa socialização, se ela começa a ser diminuída, esse tipo de valorização começar a ser diminuída, e, finalmente, punição também para que esse cara saia desse contexto, que esse indivíduo saia desse contexto de socialização, para permitir, sim, que a festa continue, para permitir, sim, que o ingresso seja barato, porque preço do ingresso não vai fazer diferença. Aí, acredito que a gente pode começar a caminhar, mas sem um plano nacional. Porque, ao mesmo tempo que a gente disse no primeiro bloco, que a gente precisa que os clubes sejam parceiros, que os clubes sejam responsabilizados, a gente não pode deixar que cada um dos 20 clubes imagine uma solução diferente, que nós temos 20 soluções diferentes. E os 20 ministérios públicos, 20 judiciários, 20 PMs. Exato, que cada clube faça o seu plano, tenha a sua ideia mirabolante. Não, agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos acabar com essa facção e não com aquela, porque é que ela vota em nós. Agora, há alguma possibilidade das torcidas serem banidas dos estádios, isso repercutido de tal maneira, a ponto de proibirem torcidas organizadas? Isso na década de 90, isso já foi, vamos dizer assim, até tentado, a criminalização das torcidas, a proibição delas, o que se mostrou que também não resolve. Porque as pessoas que querem cometer violência, elas vão cometer, se continuarem não sendo punidas. Ou mudam de nome, de mancha isso para mancha aquilo. É uma deformação cultural que não é o nome da torcida ou que vai mudar. Eu apresentei aqui em Porto Alegre uma proposta que está em debate, e o objetivo é ser debatida mesmo. Não acho que ela seja a solução de todos os problemas, mas acho que é uma alternativa de que a entrada na arena e no Beira-Rio seja por identificação biométrica, com a digital, ou então por via facial, mas na entrada. Viu que o rosto é daquela pessoa, pode entrar. Não só câmeras, como nós temos hoje, mas a identificação na hora que entra. Por que isso? O que me parece que é a grande falha do não sistema, que nós não temos um sistema nacional. Foi isso que ocorreu em Joinville. Um promotor local decidiu tomar uma medida, numa determinada linha, mas que aquilo estava completamente desconectado de todo o resto da realidade de planejamento. A empresa privada deveria ser empresas cadastradas, bem treinadas, com protocolo, atuando, enfim. Mas tem uma falha que eu acho que é contínua, que é nós não conseguirmos impedir a entrada dessas pessoas no estádio. Que é o momento onde ele se mostra para a TV, faz com que a gente venha aqui falar dele, ele fica famoso, ele ganha status social. Então, acho que se tirar ele do estádio, bom, ele vai ser um mero vândalo, ou alguma outra palavra pejorativa, na rua, mas não vai ganhar fama no programa da TV. E aí que eu acho que nós temos que, em qualquer estádio do Brasil que vá ter jogo de futebol, todas as pessoas que vão entrar têm que ser identificadas. pela sua identidade, efetivamente. Não só a carteirinha, que a carteirinha um passa para o outro, mas para que a pessoa saiba que os seus atos serão individualmente responsabilizados por ela estar entrando lá. O meu temor, como eu falei no bloco anterior, é que a gente vá no caminho de que, bom, se o problema lá em Joinville foi a ausência de PM, a solução é mais PM, certo? Errado? Nós já temos colocado mais e mais e mais PMs, mas a gente continua separando um bando de marmanjo, como se eles precisassem ter lá babás, e continuam podendo se mostrar. Então, essa proposta que nós fizemos, que tem, inclusive, o apoio da Federação Gaúcha, está tendo uma nova compreensão, inclusive, dos times, da Arena, da administração, da OAS, de aceitar a ideia, as pessoas fariam o cadastro uma vez só, e a partir de então, não precisaria mais nem levar ingresso, ticket, bota o dedo e entra no estádio. E aquela pessoa que for banida, esse é o projeto, a Argentina está fazendo isso nos seus 24 estádios. Se ele for banido no jogo lá de Joinville e tiver Grêmio e Vasco, Grêmio e Atlético, ano que vem, semana que vem, ele já não entra, mas tem que funcionar, porque hoje fica na mão das PMs, que tem que ficar cuidando de toda aquela massa de gente, de gente da violência, fazer a revista, que agora está passando também para a mão privada, que eu acho bom para que a PM possa olhar para aquilo que é mais grave, mas não adianta imaginar que ele vai ficar com um papelzinho na mão, com 10 fotos ali, procurando as pessoas, e que isso vai funcionar no país inteiro, ainda mais com torcidas visitantes. Então, acho que o caminho é um plano nacional e que quero defender aqui o controle na entrada, da identificação individualizada de quem entra nos estádios. Nós temos tecnologia para isso, isso já foi usado na Olimpíada de Londres, Londres foi usado na última UEFA, na Ucrânia. Então, nós temos que realmente decidir prevenir e não parar de remediar depois da próxima tragédia, a próxima, a próxima... A gente sabe o que vai acontecer, mas aí daqui a um ano a gente vai estar aqui de novo debatendo porque não se fez um investimento, porque é muito caro, 400 mil reais é caro para um time? Um jogo pequeno tem um milhão e meio de arrecadação? Então, acho que são opções que a gente tem que fazer uma hora ou outra para parar de chorar o leite derramado já. A gente vai para um rápido intervalo no programa Mobiliza, em seguida vamos discutir essa violência, pode inibir a chegada de torcedores agora para a Copa do Mundo aqui no Brasil? Voltamos em seguida.